Música Eu não tinha cast, eu tinha que criar um cast para apresentar o programa. O primeiro artista nasceu inclusive na minha casa, num bate-papo, com uma amiga minha, que era maníaca por Beatles também, que era a Rita. Aí eu estava lendo um livro lá chamado Império dos Mutantes, e disse, olha que nome legal para a banda. Dei o nome para a banda, na mesma semana, ela, o Serginho e o Arnaldo foram fazer o meu programa. E era assim, lado A do disco Revolver, aí acabava o lado B, só nós, porque eu não tinha cast. Eu tive que criar depois, aos poucos, eles foram me dando uma força. Caetano ia muito ao programa, Gal, um pessoal que tinha, talvez uma visão próxima à que eu tinha, só que a vertente era mais MPB e a minha era mais rock and roll inglês, era rock inglês. E assim a coisa foi, e eu tinha ideia de fazer um monte de coisa que não me deixaram. As gravadoras, elas têm de fato uma visão apenas mercantilista, conservam alguns artistas que são emblemáticos, para que elas tenham um status, uma coisa assim mais, uma coisa um pouco mais refinada, mais inteligente, mais acima da média, conservam aqueles artistas que, na grande maioria das vezes, não vendem muito disco, mas os outros são números. É quanto vendeu e... Então, eu tinha que fazer o seguinte, aceitar, na minha santa ignorância, que ela persiste, mas era muito maior naquela época, eu tinha que fazer o seguinte, seguir os conselhos do diretor de vendas, do chefe de vendas, grava isso, porque isso faz sucesso. Obrigado.